Música Boa noite, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Presos novos suspeitos de participar de quadrilha que clonava aplicativo de mensagens de parlamentares para praticar extorsão. Polícia alerta para riscos de informações postadas nas redes sociais. Crimes devem ser denunciados. Operação Norasagi prende envolvidos com tráfico de drogas e assaltante de ônibus. Veja também, o Hospital Aldenura Belo anuncia parceria com o Estado e diz que não vai fechar a ala de tratamento oncológico. O debate sobre o tratamento com medicamentos produzidos à base de maconha. E as propostas para discutir o desenvolvimento sustentável para o futuro do Maranhão. Agora, no Jornal da Guará. Música O Jornal da Guará de hoje começa propondo uma reflexão. Como você imagina o Maranhão daqui a 10 anos? Muita gente já se preocupa com essa realidade do ponto de vista da sustentabilidade. O Estado, assim como o Brasil, é signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem 17 propostas com a intenção de promover uma qualidade de vida melhor à população. Um debate foi realizado nesta quinta-feira para saber o quanto já se avançou nessas proposições. Combustível à base de etanol. Energia solar e eólica para substituir a das hidrelétricas. Estes são só alguns exemplos de como é possível projetar um futuro com menos poluição e com mais sustentabilidade. Aliás, essa palavrinha está cada vez mais presente no dicionário de muita gente. Mas será que as pessoas sabem o que é desenvolvimento sustentável? Olha, minha querida, sei não. Tem nem noção? Desenvolvimento. Não, não. Não. Não, você não tem a mínima ideia para onde vai. Apesar de muita gente não saber, a definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das novas gerações e sem esgotar os recursos para o futuro. Só que o que vemos cotidianamente é o esgotamento desses recursos naturais. A devastação de áreas verdes, a poluição ambiental e de mananciais são só alguns exemplos. Para promover o debate desses assuntos e sensibilizar a população sobre os desafios da sustentabilidade, a Comissão Estadual para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável está promovendo o seminário O Maranhão que Queremos Ser. O Maranhão que Queremos Ser é um Maranhão que enfrenta as desigualdades. As desigualdades econômicas, as desigualdades sociais, as desigualdades de gênero, as desigualdades de deficiência. É um Estado que tem que garantir as condições em que as pessoas possam se desenvolver, construir sua felicidade e, sobretudo, que tenha como base um modelo de desenvolvimento sustentável. A proposta também é divulgar e mobilizar membros da sociedade civil organizada para o debate de políticas públicas a médio e longo prazo, alinhadas à Agenda 2030. A Agenda 2030 é composta por 17 objetivos e 169 metas, os quais estão incluídos o desenvolvimento social, econômico, ambiental e institucional. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fazem parte de um desafio global assumido até 2030 por líderes de 193 países e pelas Nações Unidas. Por isso, a importância do envolvimento da sociedade e das organizações sociais do terceiro setor e dos governos. Para a coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a discussão tem sido exitosa e pode subsidiar grandes conquistas no Estado. Eu acho que o saldo é bastante positivo. A gente teve aqui a presença de muitas instituições, de diversas frentes, do primeiro setor, do segundo setor, do terceiro setor, do movimento social. E eu acho que isso é um princípio da Agenda 2030. O P de parcerias identifica a necessidade de pôr todos esses atores em conjunto. Então, eu acho que isso do seminário ficou bastante claro e é bastante importante para que a agenda tenha um caráter participativo, que é um elemento central da agenda e também para que ninguém seja deixado para trás nesse processo de desenvolvimento sustentável. Asegurar padrões de consumo e produção sustentáveis, garantir disponibilidade e manejo sustentável de água e saneamento para todos e reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles. Em um Estado onde apenas 12,1% da população tem acesso a saneamento básico e onde 52% vive na extrema pobreza, segundo o IBGE, A sustentabilidade é bem-vinda, ainda mais se acompanhada do desenvolvimento em todas as áreas. A Fundação Antônio Jorge Dino, que mantém o Hospital Aldenorabelo, informou nesta quinta-feira que estabeleceu um acordo com o governo do Maranhão para evitar a paralisação de parte das atividades de pronto atendimento oncológico. Segundo o hospital, o governo do Estado vai destinar recursos do Fundo Estadual de Combate ao Câncer à Fundação, o que garantiria a continuidade do atendimento. Há dois dias, o Aldenorabelo anunciou a possível paralisação por falta de recursos financeiros. O hospital é referência do atendimento a pessoas com câncer no Maranhão. Em um país em que o mercado de entorpecentes ilegal movimenta só com o tráfico de maconha, quase R$ 7 bilhões por ano, parece irreal o fato de ainda discutirmos a utilização de medicamentos com base nesta droga. Só este ano, o medicamento que ficou conhecido como canabidiol, a base de maconha, teve sua comercialização popularizada, e olha, a gente nem pode dizer exatamente que seria popularizada diante de tanta polêmica com o seu uso. Mas de maneira experimental, muitos pacientes já vêm utilizando o medicamento, como mostra para a gente a reportagem da Elinalva Cardoso. Felipe tem 16 anos. O adolescente é portador do transtorno do espectro autista, que causa problemas no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, na interação e comportamento social. Em pouco mais de 30% dos casos, o autismo causa também epilepsia. Problema que durante três anos incomodou ele e a família. Dos 12 aos 15 anos, o Felipe tomou fortes medicamentos para combater a epilepsia. Cinco ao todo. E mesmo assim, as crises eram diárias. Há aproximadamente um ano, fazendo uso de apenas dois medicamentos, a base de canabidiol, os casos estão praticamente zerados. As crises convulsivas, as crises epiléticas que ele tinha, elas estão zeradas por conta do óleo artesanal que ele usa. Sem esse óleo, eu não sei o que seria do Felipe, porque ele tinha de quatro, cinco, até seis convulsões durante a semana. Darli teve acesso ao medicamento à base da flor da maconha por meio de um especialista mineiro, que oferecia tratamento para epilepsia por meio do uso de medicamentos feitos com o canabidiol. Quando eu conheci a canabidiol, a maconha medicinal, foi através do doutor Paulo Fleury. Ele veio para cá para fazer um seminário e logo em seguida ele deu para o Felipe o atestado e um diagnóstico, por exemplo, uma receita na qual nós pudéssemos comprar a canabidiol de Minas Gerais, artesanal. Ela conta também que no início ficou insegura e que o marido foi contra o uso do remédio, mas que depois de muita conversa, os dois decidiram arriscar. Eu tinha também um pouco de preconceito. Havia um pouco de preconceito e de dúvida da eficácia. Eu nunca bebi, nunca fumei e de repente da maconha para o meu filho, eu tinha aquele ponto de interrogação na cabeça e só fui acreditar quando realmente eu vi os efeitos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente mais de 70 milhões de pessoas no mundo possuem algum tipo de autismo. No Brasil, esse número chega a 2 milhões. De acordo com especialistas, o uso do medicamento feito à base da flor da maconha foi à luz no fim do túnel encontrada para controlar crises de epilepsia decorrentes do autismo. Esta neuropediatra aponta os pontos positivos e também negativos. Isso é muito importante nós delimitarmos, o que é um uso recreativo do que é um uso medicinal. O uso recreativo envolve várias situações sociais que tem de ser tratado de forma parte com isso. Agora, o uso medicinal cada vez está sendo mais as pessoas recorrendo, por quê? Porque nós estamos tendo resposta. Há cinco anos, Patrícia faz parte de um grupo da Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis que pesquisa e avalia o uso do Cannabidiol. Por que é tão importante a criança ou o paciente que usa a Cannabis como fim terapêutico, como fim de aliviar a sua dor de processo oncológico, ou aquela mãe que usa para aliviar seu filho porque está tendo crises, ou melhorar o comportamento dele porque ele é uma criança com transtorno do espectro autista, que ela comunique para o seu médico e que tenha no seu médico um parceiro para ir atrás. Porque foi assim que eu comecei. O estudo vai utilizar material produzido pela Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança. O Abraça Esperança será realizado em João Pessoa, na Paraíba e também aqui em São Luís, a partir do mês de setembro. E o que será que pensam os políticos sobre isso, hein? Seria interessante o eleitor, antes de votar, saber o que pensa o seu candidato a respeito do assunto que não deixa claro de ser muito polêmico. E já que estamos falando de política e de políticos, é importante o eleitor saber também que a partir de amanhã, alguns pré-candidatos importantes já fazem o lançamento de suas candidaturas em convenções. A repórter Raíssa Oliveira é quem tem informações para a gente deste assunto. Oi, Raíssa, muito boa noite para você. Boa noite, Pascoal. O prazo para as convenções começa amanhã e segue até o dia 5 de agosto. Com a desistência de Ricardo Moura anunciada antes de ontem, são seis pré-candidatos ao governo. Alguns partidos já marcaram data para as convenções na corrida, aqui para o Palácio dos Leões. No dia 26, será a do PSTU. No dia 27, a do PT. No dia 28, a do PCdoB, que deve lançar o nome do governador Flávio Dino, que vai tentar a reeleição. E no dia 29, a do PMDB, que deve tentar levar à disputa dos Leões, a ex-governadora Rosiana Sarney, que deve tentar seu quinto mandato. Lembrando que neste ano serão escolhidos presidente e vice-presidente, governadores e vice-governadores, além de dois senadores, deputados federais e deputados estaduais. A votação será no dia 7 de outubro. Pascoal. Muito obrigado, Raíssa. Boa noite, até amanhã. Olha só, o Ministério Público apresentou um relatório de uma vistoria feita em uma escola da Rede Pública Municipal aqui de São Luís, a Escola Tomás Jaquino Andrade, na Vila Lobão, em São Luís. E o resultado encontrado não foi nada bom. Os representantes do Ministério Público constataram que a escola apresenta ambientes inadequados para os estudantes. Janelas, quadros e paredes quebradas, banheiros interditados e com instalações hidráulicas e sanitárias danificadas. Durante a inspeção do Ministério Público, também foi detectado que a unidade não possui um espaço adequado para o armazenamento da merenda escolar, que é colocada de forma improvisada na sala da secretaria. Na cozinha, a comida é preparada ao lado do ralo de um esgoto aberto e o odor forte sinaliza o risco de contaminação dos alimentos servidos na merenda escolar. A unidade educacional não possui biblioteca e os livros e materiais escolares são depositados no pátio e amontoados em prateleiras improvisadas. Absurdo, né? A Secretaria Municipal de Educação disse que a unidade escolar Tomás de Aquino Andrade já está incluída no cronograma de requalificação das unidades da rede municipal de São Luís, que está em andamento, e que a secretaria está viabilizando o aluguel de um prédio na área para o funcionamento temporário da unidade até que os serviços sejam finalizados para que os alunos não tenham prejuízos no cumprimento do ano letivo. E o Ministério Público Estadual encaminhou uma denúncia pedindo o afastamento do cargo do atual prefeito do município de Matões do Norte, Domingos Costa Correia. Segundo o Ministério Público, o prefeito teria firmado um contrato de quase R$ 600 mil para a contratação de mão de obra terceirizada para a Secretaria de Educação, que compraria alimentos para os estudantes. O prefeito nunca encaminhou documentos que comprovassem a lisura do processo. O Ministério Público pede a indisponibilidade dos bens do gestor até o valor de 100 vezes o valor de sua remuneração e a condenação por improbidade administrativa. A lista de punições inclui ainda a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos e o pagamento de multa de até 3 vezes o valor do dano. Infelizmente, sempre o dinheiro da educação sendo desviado. A seguir, a polícia apresenta outras duas pessoas suspeitas de participação na operação fraude que extorquia políticos por meio de aplicativo de mensagem e uma reportagem que vai mostrar de que forma é possível se prevenir desses ataques. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti